Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Atena Podcast, podcast voltado para a área de negócios, onde nossos convidados são profissionais de mercado, especialistas de diversos segmentos, que vêm aqui contar um pouquinho da sua história, dando diversas dicas para você que está aí nos assistindo. Hoje a gente vai falar com um especialista de uma profissão extremamente interessante, que nada mais nada menos é o estudo da vida. Então é uma profissão que interessa muita gente, que é a biologia. Normalmente, quando fala de biologia, a gente esquece que é o estudo da vida, mas também foca muito na questão dos animais. Normalmente profissionais, você que está em casa, que ama os animais, que quer crescer nessa profissão, a gente sabe que é uma profissão um pouquinho desafiadora aqui no Brasil, que não tem tanto espaço. E a gente vai conversar com esse especialista, que ele sabe realmente, ensina muitas pessoas, orienta muitas pessoas no canal do YouTube dele, a justamente a importância dessa profissão de biólogo. Então seja muito bem-vindo ao Atena Podcast, Vinícius. Valeu, e aí, Ti? Que isso, é um prazerão, viu, velho, estar participando aqui. Obrigadão pelo convite, aí vai ser show. Vambora, vambora. Não, show de bola. Só para o pessoal te conhecer melhor, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho hoje, hoje, antes de você contar um pouquinho da sua trajetória e tal. Mas principalmente, é porque você tem tanta coisa, né, você está na televisão, está no YouTube, aí eu queria que você resumisse um pouquinho para o pessoal te conhecer melhor. Fechou. Não, tem um rolinho hoje, né, a gente faz um monte de coisa, né. Mas hoje, atualmente, eu trabalho como apresentador, né, eu falo que a biologia, ela é a minha base, né. Então eu uso tudo o que eu aprendi dentro das ciências biológicas, né, para poder aplicar esse conhecimento de uma forma que seja bem comunicativa e fácil, né. Entendem? Então eu quis trazer um pouco disso, que é o que a gente chama de educação ambiental. Então hoje eu posso falar que eu sou educador ambiental, né, sou biólogo também e sou influencer, né. Trabalho com o YouTube hoje e apresentação em televisão, em programas de televisão. Mas o foco é sempre voltado à biologia. Então, basicamente, hoje a gente, eu falo que eu sou intermediário. Os bichos não falam, né, aí eu pego, entendo eles, né, e aí eu passo para a galera em português, né. Eles falaram isso, vamos ajudar. E você tem um canal no YouTube que já tem mais de seis anos, é isso? Bem, eu tenho papo de biólogo, né, a gente, eu criei esse canal, foi finalzinho de 2015 para 2016, e aí o intuito do canal era mais mostrar os bichos que eu tinha em casa, né, para a galera, porque eu falei, pô, a gente cresce vendo no programa de TV, né, e é difícil, né. Porra, não é fácil lá para Madagascar, né, para os locais de viagem mesmo, então eu vou mostrar o que eu tiver como mostrar, né. Então eu criei em 2015 para 2016, comecei a mostrar os bichos que estavam em casa e tudo mais, e aí, porra, deu muito certo quando foi 2017 para 2018 o canal tinha uma galerinha, e aí hoje está com, acho, 440 mil inscritos, tal. Nossa, caramba. É bem nichado, né, mas é legal, é uma galera muito massa, assim. Então, é nichado e é para, né, até um dos objetivos aqui que eu comentei do podcast, que é o papo de biólogo, é para quem realmente quer ser biólogo, quer crescer nessa profissão, então no seu próprio canal, né, sigam o canal dele que ele dá diversas dicas, né, já está há seis anos no ar. Pô, pelo amor de Deus, né, dá um up lá. Mas, assim, aí agora hoje, né, como um profissional de sucesso nessa área, como um comunicador, até conversei com você, a gente já entrevistou uma outra bióloga aqui, que foi a Flávia, do Zoológico de Guarulhos, um beijo para ela. Inclusive está convidada a voltar aqui pessoalmente, né, porque quando a gente fez com ela ainda era na época que o podcast era feito através de videoconferência, de forma remota. Ah, da hora. E aí ela ficou, ela me prometeu de voltar aqui e trazer uma cobra. Aí, já traz, eu trago uma, ela traz outra. É, é verdade. É selvagem. Vamos fazer um em conjunto aí, sem dúvida, então um abraço para ela. Já estou formalizando o convite no ar aqui, depois eu vou dar um toque para você. Mas o legal é que a Flávia, ela também como bióloga, né, ela trabalha no Zoológico de Guarulhos, e é uma das opções da profissão, né, de você trabalhar, né, instituições e empresas que cuidam de animais, etc. Tanto, né, pública quanto privada. Exato. É uma das opções. Só que, eu acho que todo mundo quando é criança e quer se tornar biólogo, eu acho que é semelhante à arqueologia, né, que o cara não quer ficar em casa lendo livro, né, ou dando aula, né. Quer ir para o campo. Quer ir para o campo, né. É isso mesmo. Arqueologia, o cara já pensa em Indiana Jones. É isso mesmo. Quando pensa em biologia, já pensa em você, né, pensa no Richard, nos gringos aí, vários que tem também, né, que é justamente ir lá, conhecer os animais, pegar a cobra na mão e etc. Explorar, né, a gente fala. Quesito explorador, né, eu acho que biólogo é muito explorar, aventura, né, então todo mundo quer ir. E é viável, assim, né, por mais que não seja tão fácil, né, você conseguiu crescer nessa área de campo e tal, que é super interessante, né. O lance é que a gente fala, eu falo isso para toda a galera, até uma coisa muito curiosa, que eu acho da hora, né, que aconteceu foi, quando eu entrei na facul, eu fiz na Embi, né, na Moca lá. Ah, legal. E aí, quando eu entrei lá, tal, a gente tinha bastante gente na sala, tinha umas 60, 70 pessoas, assim, na sala e tal, e aí a galera, meio que no primeiro dia, tinha que trocar ideia sobre o que queria fazer. E todo mundo, acho que era meio nessa vibe, né, pô, eu quero ir para tal lugar, quero trabalhar. Muita gente queria trabalhar com biologia marinha, então, hoje na biologia tem muita gente que é apaixonada por biologia marinha, né, isso é muito comum. É muita gente falar isso, né, por que a galera viaja em biologia marinha? Acho que é aquele lance místico, velho, que os caras falaram. Foca, golfeira. Não, e aquele misticismo, né, tipo, a gente conhece mais a lua do que o mar, né, então a galera... Ah, é verdade. Então a galera entra nessa pira aí, mas é para mar. Bem frio ilha também. Bem frio ilha, é muito louco, velho. E aí, nessa época, a galera falou, pô, o que vocês querem fazer, tal, e aí eu, quando eu estava na facul, nesse primeiro dia, a gente fez um semicírculo, assim, e aí eu falei, né, falei, eu vou falar real, né, mano, aí eu falei, ah, eu quero ser apresentador de um programa de TV e viajar o mundo mostrando os bichos. Ah, galera, obviamente, na galera, pô, aquela boca, né, nada a ver, está sonhando alto, tal, e aí é o que eu falo, tudo é possível. Quer mais nada, né? É, quer mais nada, tá, né? Quer ser astronauta também daqui a pouco, mas eu falo que tudo que alguém está fazendo já, você também pode fazer, seja você, seja eu, tá ligado? Independente de quem seja. Se alguém chegou, a gente pode chegar. Então, o biólogo e a bióloga querem trabalhar com o campo e a gente entra com essa restrição na cabeça, tá ligado, né? Família, galera já fala assim, pô, você vai dar aula, tipo, ah, você vai fazer biologia e vai ser professor. Não, cara, você está trabalhando com uma ciência, né? Biologia é ciência, né? Então, você tem várias ramificações aí que você pode explorar e isso depende de três fatores. Eu falo, primeiro é a sua dedicação, né? O segundo é sorte, porque você tem que ter uma pitada de sorte ali para estar no momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? E o network na galera, que é você conhecer o pessoal. Então, quando você conhece a galera, você mostra que você tem interesse, você, vixe, qualquer área. Já existe, né? Essa galera que está fazendo isso e tal, você entrar nesse meio, né? Exato. E buscando também, essa galera que quer, né? Porque tem essa ideia que é muito difícil, né? Viajar com biologia. Não é, não é. Tudo é um bloqueio que a gente tem aqui dentro, né? Que não dá para fazer. Mas depois que você pega a mãe ali, você vai indo e tal. Não, mas isso que você falou eu acho muito foda, porque é uma realidade, né? Tem muitas crenças limitantes, né? Tipo, os paradigmas que, tipo, ah... Que nem quem faz história, tem que ser, vai virar professor, né? Exato. Porque não tem espaço para você trabalhar com outra coisa. Tanto que, meu, né? Com o comediante, antigamente não dava dinheiro. Agora tem um monte de comediante famoso e tal. Tem várias perspectivas disso, né? E, ah, para você montar um negócio, tem que ser rico. Você já tem que ter investimento. E tem um monte de gente que começa do zero. E crenças limitantes que te impedem realmente, aí realmente vira impossível. Porque se você não toma a iniciativa, você nunca vai conseguir. Se você se bloqueia, né? É, porque já mina antes de você começar a tentar. Exato, exato. Não dá nem tempo de você fracassar, né? É bem isso, é. Só que tem uma perspectiva contrária que a galera não pensa, que o seu exemplo foi claro, que, tipo assim, você falou quando você começou a fazer a faculdade, né? Sim, sim. Na MB lá. Então, normalmente, 40 pessoas na fala. Eu acho que 60 pessoas. 60, né? Era de uma galeruna, né? 60 pessoas. E aí todo mundo deu risada do seu sonho que você conquistou. Mas para pra pensar, ao mesmo tempo que todo mundo achando... Porque muitos queriam isso. Queriam a mesma coisa que você, mas já nem colocavam em pauta porque sabe que era muito sonhador, etc. E a partir do momento que essa galera está nessa crença limitante de você, o que é o contra, para pra pensar que você tem 59 concorrentes a menos. É, exatamente. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, realmente é difícil, porque o mercado é difícil, às vezes não tem tanto espaço, mas como todo mundo pensa isso, você tem menos concorrência. Exatamente. Agora, pensa para o professor. Quantos desses 60 não viraram? Lascou, é. Deve ter uns 20, 30. Deve. E a galera desiste também. E aí você está concorrendo com esses caras. Enquanto você que foi o único que foi contra a maré, você acaba não tendo concorrência. Exato, exato. E isso que... Aí a dificuldade vira oportunidade. Para caramba. E você vê que é uma parada que eu sempre bati na tecla, assim. Nesse dia que a galera riu e tudo mais, né? Eu até brinquei e falei, pô, você tem que sonhar alto, né? Mas é uma parada que eu sempre deixei claro. E eu falo isso para a galera que está comigo, né? Porra, como que você chegou lá? É, eu não sou especial, não sou o maior biólogo do Brasil. Tem profissionais aí que estão há 40 anos. Muito antes de eu nascer, os caras, ó, pesquisador, né? Os caras muito, muito fodas e tal. Mas eu digo que é um lance de você só acreditar no que você quer fazer. Então é muito simples. Então, porra, eu quero ser o maior skatista do Brasil. Puta, mas tem que ser... A partir do momento que você fala, Puta, mas já tem vários caras mó foda. Tem uma galera de 12 anos que anda pra caralho. Aí você já, pô, já era. Você já se boicotou, exato. Não, é o lance de, pô, vai ser mó difícil. Ah, mas eu vou tentar, velho. Não tem por que não tentar. O não a gente já tem, né? Na nossa cabeça, velho. Então eu falo, não é nada... É um lance só de você se direcionar profissionalmente, né? Pô, eu quero fazer isso. Eu quero fazer tal. Meu foco é viajar. Meu foco é ver os bichos. Meu foco é ganhar dinheiro e tal. Você se direciona ali e você consegue, velho, fazer qualquer coisa dentro de qualquer área que você for entrar. Qualquer parada. Eu acredito nisso. Pô, eu concordo. E acho que quanto antes você define e acha, encontra esse caminho, melhor, né? Com certeza, com certeza. E às vezes também essas crenças limitantes vai fazendo você adiar. Ah, não, então deixa eu fazer um curso. Ah, então espera eu conhecer alguém da área que também faz, perguntar. E aí você vai perdendo esse time. Exato. E tudo, aí seja algo que todo mundo faz, seja pra você ser, sei lá, um médico, advogado, um bancário que tem de monte aí, que é uma profissão digna e muita gente cresce muito e tal, super bem de vida seguindo esses caminhos, tranquilo. Mas tanto essa profissão quanto, né? Virar um youtuber, virar um influencer. Exato. Ou virar um astrólogo, qualquer outra coisa. O sucesso, ele demora pra chegar. O sucesso profissional, uma carreira de respeito valorosa. Pra caramba. Ela é construída em degrais, né? Então assim, quanto mais você fica hesitante. E aí, ah, então eu vou tentar fazer administração. Se eu não gostar, eu volto pro meu sonho. Exato. Esse time, assim, não quer dizer que você não vai poder voltar e você perdeu a oportunidade e já era. Exato. Mas esse time, depois lá na frente, você vai sentir falta, né? Você vai perder, sei lá, esses quatro anos num curso. Quatro anos a mais que vai demorar pras coisas começarem a dar certo na profissão que você realmente quer, né? Então quanto mais rápido você encontra o caminho e segue ele, melhor, né? Exato. E é exatamente isso que você falou, tio. O lance do tempo, como eu te falei, você tem que estar, é sorte, estar na hora certa, no lugar certo. Às vezes, nesses quatro anos, tu perdeu a chance de estar ali na hora certa, no lugar certo, né? Então eu falo, é muito, eu tenho muito isso. Eu acho que não sei se é coisa da galera da minha área, né? Porque a gente é meio coração, né? A galera é meio de, porra, uma pessoa, pô, foi atropelada. Daqui a galera, caraca, todo mundo, puta, lascou. Pô, o cara atropelou um grilo, nós entramos em choque, né? Os caras, porra, grilão, caralho. Né, tal. A gente é muito paixão, né? A gente é muito paixão nessa galera, né? Então eu falo pra galera, tudo que você fizer, às vezes você tira essa, pô, eu ouço muito isso, velho. Eu recebo uma, tipo assim, caralhada, posso falar isso? Pode. Uma caralhada de e-mail, assim, da galera falando assim, pô, Vini, eu tô no, sei lá, terceiro ano de engenharia civil, eu acho muito louco e tal, mas o meu sonho é fazer biologia, não tô feliz aqui, o que que você acha? Né, puta, e aí é uma puta encruzilhada, porque daí eu falo, porra, engenharia civil, pô, o cara vai, terceiro ano, o cara vai ganhar uma grana e tal, e outra, tá no final, velho, tá ligado? O tempo já foi, vamos, talvez aproveita, sabe? Mas assim, você vê... Tem você, né? É, exato, é muito difícil. Mas eu penso, eu sempre falo a mesma coisa, eu falo, velho, faz o seguinte, coração, mano, eu penso muito isso, a vida é uma, tá ligado? O tempo que passa não volta, eu tenho muito isso na minha cabeça, Brisa, né? Se a gente parar agora, eu tô com 29, não vão ainda, né? Mas se eu olhar pra trás, todos os meus 29 anos passaram em um segundo na minha cabeça, eu não lembro dos meus 29 anos, foi um segundo, pô, tá ligado? Porque isso a gente vive agora. Então, dependente de qualquer coisa, eu falo, segue, velho, coração, quer mudar? Quer fazer a parada? Sai, faz a parada, se dedica e vai atrás do que você vai realizar. E quando você faz a parada que você quer, isso é um ciclo, cara, muito simples, e eu posso até me usar de exemplo pra isso, eu trabalhei em outras coisas, né? Eu trabalhei até com meu pai, na época, meu pai mexia com autopeça, né, tal. Ele falou, não, vai, mexer com autopeça, meu pai é antigão, né? Ele falou, essa porra aí, mexer com autopeça. Falei, não, vamos lá. Porra, velho, o pior profissional de autopeça do Brasil sou eu. É, isso é um problema, meu pai mandou embora, né, velho? Meu pai, né? Então, é, então... Nem seu pai, senhor. Não, meu pai falou, não dá, isso aí vai afundar, né? A empresa. Mas é um lance que é muito simples, é um ciclo, você faz o que você gosta, fazendo o que você gosta, você vai fazer bem, porque você tá fazendo aquilo com vontade, com amor, fazendo aquilo bem. Alguém vai bater o olho em você e falar, pô, esse cara é essa mina aí? Esses caras fazem isso com o maior coração, gostam muito. Vai ser reconhecido, se você for reconhecido, você vai ganhar pra isso. Então, é um ciclo muito simples de escolher o que você quer fazer e ir lá, velho, foco. Paciência, porque esse ciclo, às vezes, ele é lento. Muito, não é do... Tem que respirar, tem que calma. Tem que respirar, tem que calma, né? Às vezes, não vai estar tão boas coisas, mas faz parte. E acho que tudo que é valoroso, existe um certo sacrifício, né? Com certeza. Não é tudo dar de graça, assim, acho que tem uma lógica. Se não tem gosto, né? Se não, acho que é, se não, você nem valoriza, né? É, tudo que vem fácil, vai... Pô, tomara, tomara que venha fácil, tomara que você consiga conquistar os seus sonhos, você que tá em casa ouvindo, tomara que seja rápido. Com certeza. Mas, às vezes, não é. E aí, assim, existem exceções, aí não pode trabalhar em cima da exceção, né? Né? Então, assim, tenha paciência que as coisas vão acontecendo, acho que, naturalmente. Deixa eu volar. Mas uma parada que você falou da questão da sorte, que aí tem aquela, né, o pessoal, aquele ditado antiguíssimo lá, que fala, ah, não existe sorte. Sorte, na verdade, é você estar preparado e no momento certo, né? E isso é sorte, né? Exato, exato. Que é legal pra caramba, faz um ponto de sentido. Mas, pegando nessa linha, tem uma pegada de sorte, mas, assim, você tem que estar aberto pra sorte acontecer. Exato. Então, se você continuou fazendo faculdade de administração, se você não, sei lá, foi nesse exemplo específico, tá? Não seguiu, né? O seu sonho pode ser um administrador, que é legal pra... Eu sou. Então, eu também recomendo. Mas, você tá lá na sua... Na verdade, você ama biologia, você quer ser biólogo, mas porque falaram que dá mais dinheiro, que é mais fácil arrumar emprego, e por situação financeira e econômica, você, né, ficou na administração. Você tá andando com uma galera que não tem... Não é desse ciclo que você quer entrar. Não vai te proporcionar a sorte que você precisa. Aí você pode ir pelo hobby ali e tal, mas aí você vai ter que ter o dobro do trabalho. Exato. Se você já tá envolvido no ciclo, a probabilidade de você ter um network, conhecer as pessoas certas, estar nesse momento certo é muito maior. Muito maior. É aquela parada. Não tem como a sua vida melhorar você trancado em casa. Exato. Exatamente. Então, se você quer resolver seus problemas, você vai ter que acordar, tomar um banho, jogar água no rosto e ir pra cima, ir pra rua, né? Ou seja, pra encontrar uma mulher da sua vida ou pra melhorar a sua condição financeira, social. Qualquer coisa. Você vai ter que se movimentar. Então, por isso que às vezes também, independente da sorte ou não, você tem que deixar as coisas acontecerem e estar favorável a isso, né? Com certeza. Eu acredito muito, velho. É o que eu falo. Pra mim é muito isso de estar no lugar certo, na hora certa e essa relação perfeita. Se você não aproveitar o tempo que você tem dentro do que você quer fazer, a sorte não vai estar cara pra você, entendeu? Então, por exemplo, eu posso, sei lá, eu posso estar concorrendo com... Ah, você tá na biologia, ti. Aí você quer ser um grande apresentador lá, tal, de TV. Aí fui chamado pra uma reunião, sei lá, de entrevista com mais três pessoas. Só que você tá focado na administração. Pô, se você não estiver lá comigo, você não vai nem participar dessa entrevista. Então a sorte nem vai estar de cara pra você. Você não vai nem ter como disputar isso. Então você tem que focar e, ó, eu quero fazer tal coisa, eu preciso estar nesse meio. Não importa, isso que você falou é muito importante, não importa se vai demorar, se não vai, porque eu mesmo tinha essa ideia, né? Falei, pô, quando o canal começou a crescer, eu nem sabia que o canal ia crescer. Eu fazia vídeo pros amigos, né? Mostrando os bichos, tal. Aí do nada, eu lembro que quando eu vi, acho que 500 inscritos, eu falei, caralho, a galera falou 500 pessoas, né, tal. E você não faz ideia com as coisas. É uma conquista de cada vez. As 500 daquela época pareciam 100 mil, né? É, e aí você fala, pô, é uma parada que você não espera que vai acontecer, né? Mas você tem que estar no meio onde tá acontecendo, senão você não tem nem a oportunidade de concorrer com isso. Então eu falo que é sempre você... O lance é o foco, velho. Você pegar o que você quer fazer, independente do que seja a própria biologia, é uma profissão mega desvalorizada no Brasil. A gente sabe que até... Acho que foi década de 90, mais ou menos, não tinha nem piso salarial, né? E até hoje tem essa briga dentro da profissão biólogo, mas é porque... Isso a gente pode falar que é legal também, tem até a ver com o próprio profissional. Por favor, é. É, mas isso é porque as pessoas nunca tiveram essa direção e acham que profissão de verdade é o que te dá grana. Então, por exemplo, você fala... Hoje, você tem um exemplo muito clássico, é chegar numa roda. Você vai achar a galera mais velha, né? Eu falo, chegar numa roda e falar, pô, o que você faz? Aí um cara fala assim, eu posso dar o meu exemplo. Isso acontece comigo toda hora, né? E a aparência já não ajuda também, né? Os velhos já olham, já... Puta, esse maluco aí é 13, é. E aí a gente chega numa roda e tem lá, um monte de gente. E a galera fala, pô, eu faço direitos. Os caras, pô, faço ADM, pô, eu sou médico, pô, né? Eu sou engenheiro, pô, sou biólogo. Os caras, os caras, os caras, biólogos, velho. O cara vai sacar um filtro dos sonhos e vai vender pra nós, né? Então, os caras têm essa imagem, velho. Então, a gente mesmo não valoriza a nossa profissão. E outro ponto que é muito louco da nossa profissão, que é culpa nossa, inteiramente nossa, é justamente esse excesso de amor pela nossa área. Muito louco isso. Que tira a biologia da profissão pra entrar num quesito muito sentimento. Sabe por quê? Quando você vai trampar num lugar que tem bicho, por exemplo, você pegar hoje 15 biólogos, 20 biólogos e 20 biólogas, 40 pessoas. Você fala assim, galera, tem uma vaga hoje pra trabalhar com onça pintada, tal, tal, tal. Vai ter briga, galera. Vai ser carma medieval. Vai ser pau, todo mundo vai se bater, né? Não remunerado. É, não remunerado. Mesmo assim, você vai ver a galera, ah, foda-se, entendeu? Então, a gente não transforma isso numa profissão, velho, tá ligado? Então, a gente pega e esse amor é tão quero fazer, quero fazer, que a gente esquece de valorizar a própria área. Isso é uma coisa que eu aprendi com o tempo. Posso até citar isso. Eu só aprendi muito isso com o Richard, né? Porque eu trabalhei com ele, né? Ele, apesar das desavenças, todo mundo no meio. A gente, ao mesmo tempo, se gosta, se contradiz, cada uma pessoa, né? Um ser humano, tal. Apesar de tudo, uma coisa que eu aprendi muito com essa galera foi a gente tem que ser, da nossa área, né? Ambiciosos. Porque isso faz com que a gente transforme o que a gente faz numa profissão e não numa brincadeira. Porque na cabeça das grandes empresas, pra que você vai contratar um biólogo pra ir lá ver as onças pintadas que estão, sei lá, em volta da sua fazenda? Pra que você vai tirar dinheiro do bolso pra um cara ir lá e falar uau, que lindo, valeu. Não tem sentido. Você precisa transformar isso em algo que seja valorizado. Em ideias. Traga e agregue valor. Exato, agregue valor. Atenda necessidade. Exato. Que resolva problemas. Exatamente. Que se não vira realmente um sonho de criança sendo vivido na fase adulta de um grande explorador. Explorador. Muito louco, né? Machuca, mas é real. É, é real, é. Você precisa ter. Senão você não é valorizado. Isso, hoje todos os projetos de instituições... É uma profissão. É uma profissão. É um negócio, né? Exato, exato. Você tem que fazer o negócio virar dinheiro de alguma forma pra ser valorizado. Do próprio investimento que você faz, né? Pra caramba. Investimentos de faculdade que é caro, etc. Ciência, né? De especializações. E de tempo, né? Exato. O tempo que você estuda, livros, etc. E compreensão, né? Eu falo, galera, esquece que biologia é biologia, mas ela é ciência, pô. Ciências biológicas. Toda ciência é muito difícil de ser estudada. Muito complexa, muito ramificada, né? Então você tem vários especialistas em várias áreas da ciência dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo conteúdo. Então se a gente não valorizar isso, quem que vai valorizar? Se a gente ficar brincando de explorar o mundo sem propósito, como que a gente vai chegar pra uma empresa e falar assim, ó, ô, tu banca aí pra eu explorar o mundo e tal, os caras vão se tomar, não, jamais, né, velho? Então a gente tem que ter esse foco de isso é uma profissão. Acabou. Então se encontrar ali, né? Tá. Aí eu vou até aproveitar que eu dei uma espiadinha no seu canal. Ô, é isso aí. Já acompanhei e tal. Eu lembro que você falou um assunto que eu achei muito legal, que eu queria que você explicasse um pouquinho de forma detalhada pra galera, até porque tem a ver com essa questão profissional, né? Show. Porque foi o que eu comentei um pouquinho, né? Biologia vem do estudo da vida. Exato. E aí a galera automaticamente só associa animais. Exato. E aí eu lembro no seu canal que você citou que tem diversas ramificações. E isso é importante no assunto que a gente tá falando, porque às vezes tem várias formas de ganhar dinheiro em cima disso, tem várias necessidades, várias especializações. Eu queria que você resumisse essas ramificações aí pra o pessoal que tá assistindo a gente. Da hora, da hora. A biologia, a gente fala, né? Que eu falei, é uma ciência, então você pensa que é a ciência da vida. E, pô, grande parte das paradas que a gente tem hoje aqui tem vida, né? A maioria de todo o sistema ele é biótico, né? Então, a biologia quando a gente tem essa ideia de animais é porque é um estereótipo que foi criado quando a gente é criança que quem são os biólogos e biólogas que a gente vê? Só na TV. Uma criança não tem acesso a um laboratório foda de pesquisa. A criança nem pode chegar perto disso, né? Então, a gente tem essa ideia. Animal, biólogo, veterinário. Então, quando a gente fala de biologia, claro que os animais eles compõem grande parte dessa profissão também, mas na mesma proporção que compõem o estudo da genética, da citologia que estuda as células, da histologia que estuda os tecidos, da botânica que estuda as plantas, da evolução, da filogenética. Então, existem várias ramificações que você pode trabalhar. E o perfil de biólogo, que a galera tem essa ideia, né? Hoje eu nem estou trajado, né? Mas a gente anda trajadão, biólogo, né? A coletinha, tá ligado? Aquela roupinha verde. A gente tem esse perfil do biólogo e da bióloga que é estereotipado de cara ou a mulher dos animais, que é o locão que pula nos bichos. E dentro da biologia são tantas ramificações que até os perfis dos biólogos e biólogas são completamente diferentes. Hoje você tem uma área que é mega, 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 mega bem vista, assim, até financeiramente, que é a biotecnologia, que é a genética. A biotecnologia hoje é, pau, avançado. Isso e tudo que tem relação com sustentabilidade, né? Também, tá? São duas coisas que estão decolando nesse novo mundo, né? Que a gente vive, né? Nesse mundo atual. Mas você tem aí, botânico, vou até te dar um exemplo muito insano, que você vai falar, porra, mentiraça, né? Mas eu tenho, eu comecei a fazer isso por causa do filho da minha madrinha, depois eu vou te contar. Mas ele é botânico, né? E aí ele é pós-graduado em botânica. E a última ideia que eu tive com ele, o Igor Ferrari Borges, o cara... Então, mas daí botânico é biólogo botânico? Exato, é uma especialização. É, todo mundo se forma aqui, ó, ciências biológicas, biologia. Não dá pra ser botânico sem ser biólogo, ele é biólogo botânico. Exatamente, você tem que ser uma... É uma pós, um mestrado... Desculpa, me ignoram. Imagina, imagina. É uma pós, um mestrado ou um doutorado. Então, por exemplo, o Igor fez ciências biológicas dentro de tudo aquilo que na própria faculdade... Exato, a gente nem vê bicho, velho. Faculdade tem três matérias de bicho, uma de vertebrados, uma de vertebrados, um e dois e... Sabe? É, e aí você tem que escolher depois aonde você vai, né? E aí ele pegou essa área da botânica e o pós-doutorado dele tem um bagulho muito louco que é a relação de comunicação. Olha isso, a relação da comunicação entre as árvores, como elas se comunicam na floresta, porque elas se comunicam quimicamente, através do solo, através da expressão de sementes e tudo mais e qual que é a correlação na comunicação disso dentro dos computadores e tem uma ligação, né? Como isso é feito. Tipo um network. Tipo um avatar, tá ligado? Que os caras estudam como as árvores... Isso, é um network. É um trabalho de tecnologia. Exato, exato. Na parte especializada, na parte de segurança da informação que envolve muito a parte de infraestrutura que é a network, que é a conexão, que é o foco para a comunicação, que é aquela questão de IP, range de IP, de tráfico de dados, pacote de dados e tal, comunicação. Insano, velho. E assim, e é mó legal, né? Isso daí entra até por umas paradas filosóficas a mim é muito louco. Manda aí, manda aí. De, assim, como tudo, ele é baseado em cima da vida, né? Então, assim, a tecnologia, ela é baseada em cima da vida, né? Pra caramba. Então, assim, a galera fica falando ah, computador e tal, biologia e computador não tem nada a ver. Foi o primeiro que foi o humano que criou, né? Então, ele não tira aquilo da cabeça. Existe uma coisa no universo que ela é meio cíclica ali que meio que se repete, né? Então, assim, é baseado e isso é realidade que, assim, se você pega uma topologia de rede de uma infraestrutura de tecnologia de um data center de uma empresa do Google, do Facebook, você pega essa topologia é como se fosse o, sei lá, as ligações neurais do seu corpo. Pode crer. Que passa a informação, só que em vez disso o ser humano se baseou nisso e colocou isso numa máquina e tal e em vez de nervos são cabos. Que louco, né? Mas é tudo meio que se repete e até é uma orientação que é dada até pra você saber limitações e ter criatividade de inovação, de inventar novas coisas. O que da vida você pode trazer pra tecnologia? Que louco, né? e aí vem biotecnologia é que isso vai muito longe, gente. Vai, não, é um assunto espacial, velho, né? Mas quando você falou essa questão é real essa parada. Então assim, essa correlação, né? E aí das árvores nesse detalhe eu não sabia tão bem que legal. Então ele é uma parada meio Avatar, né? Lembra do filme do Avatar que até os biólogos, né? Eles vão lá e estudam as árvores como que elas se comunicam. Então tem várias ramificações. Hoje você tem, é que são muitas, não dá pra te citar todas é impossível, até um terço delas é impossível, né? Muita coisa. Mas você tem todas as áreas laboratoriais, você tem desde análises, o biólogo já atua até em análises clínicas, atua auxiliando médicos, né? E tudo mais. Ou com papéis importantes. De vírus. Demais. O pessoal mesmo, né? Agora do Covid, quantos... Estudo do Tantan lá, que dá vacina. Quantos biólogos hoje estavam na frente do Covid? Os biólogos que foram pra especializações mais laboratoriais hoje estavam na frente lá pra estudar o Covid, pra arrumar uma cura. Então não só biólogos, outros profissionais que se compõem, né? Mas tá sempre nessa jogada. A genética, alimentos transgênicos, isso dá dinheiro pra caramba, né? Exato, exato. Pra caramba. A indústria investe muito nisso. Muito nisso. É, eu falei que a gente fez uma viagem agora pro Pantanal lá e aí tinha eu de biólogo e aí o resto da galera tudo da pecuária lá e tal. Mas tinha uma puta relação, né? Que eu tava contando pra você. Que é o lance de tirar o conflito dos fazendeiros com as onças. O lance dos biólogos que estudam em biotecnologia como melhorar os alimentos. Então tudo, cara, você pode fazer mil coisas, né? Dar aula é uma das opções dela. E ainda assim, mega ramificada. Tu pode ser um professor de botânica, de zoologia, de genética, entendeu? De várias coisas. Então depende muito do que você vai se direcionar. E a faculdade de biologia, ela é basicamente pra você escolher o que você quer fazer depois. Porque você chega na faculdade, você sai sem saber nada. Isso aqui é de lei. Você pode perguntar, não, qualquer biólogo. Você entra sem ser biólogo e sai sem ser biólogo. Você pega a base das paradas, entende mais ou menos essas divisões, como é que funciona. E fala, o que eu vou me especializar, né? Eu mesmo, eu queria muito ter feito uma especialização em manejo de fauna, que era trabalhar direto com o bicho. Mas eu conciliei uma outra, acho que por isso que na época o canal deu um boom, assim, porque foi a primeira vez do YouTube, isso já acontecia em televisão, né? E tudo mais. Mas foi a primeira vez que o YouTube teve essa primeira conexão de internet, porque a internet sempre foi, até aquela época 2015, né? Pouco tempo atrás. É, game, música e stand-up. Era, 90% era isso, game, música e stand-up. Pouco espaço para profissionais de várias áreas, para... Hoje tem, cara, tiktoker médico, né, cara? Porra, toma esse remédio, esse aqui, esse aqui, tá ligado? É, então é... Você não tem, não? Não, eu tenho tiktoker, eu tenho tiktoker. O tiktoker entrega muito bem, velho. E aí eu... Mas hoje deu espaço para várias profissões, né? Então eu tentei conciliar isso, eu falei, pô, eu vejo os caras ensinando na TV, né? O pessoal da biologia na televisão. Hoje a galera acessa muito a internet, então eu vou tentar trazer uma área diferente, que é pegar a biologia e a ciência e transpor isso para a internet. Isso virou uma área, deixa de ser uma área profissional, onde você está pegando informação ciência, que aí quando a gente fala de ciência, velho, ciência é chato. Não adianta falar que ciência é legal, mas só se você gosta de ciência, porque ciência é horrível de trocar ideias. A galera não entende porra nem o que você está falando. Você vai falar de ciência, é muito nichado, qualquer tipo de ciência. Então eu decidi pegar isso e se transformar em algo mais comunicativo. E isso não deixa de ser também uma das ramificações da biologia, que é a educação ambiental, o ensinar o professor do YouTube, né? Sim, é. Da internet, é. Você é um professor em massa, né? Exato. Você é um professor em massa. Então tem muita coisa, assim, que você pode fazer. Muitas áreas, muitas... E entrar na parte de conscientização. É, pra caramba. E ajuda pessoas que às vezes estão com essa dúvida, que querem entrar nessa área, que não faz ideia de como funciona. Exato. Não, então entra na questão de conscientização, de respeitar os animais, né? De a... A educação ambiental em si. De sustentabilidade, né? Exato. De não chegar lá e... Ah, porque não conhece, tem medo, e pisar e matar, né? Exato. Tipo, essa orientação. Mas também pessoas que às vezes têm interesse por biologia e aí entendem como é que funciona por trás, e falam, não, não é isso que eu quero. É, né? Que pode acontecer. Não, tô afim, é. Ou não, ah, pô, tem opções e tal. Isso é muito legal. E se completa, né? Só um detalhe legal também, porque hoje... Puta, hoje é muito mais tranquilo, mas quando eu comecei tinha uma briga, que era a galera bem pesquisadora mesmo, assim, falou, pô, esse bagulho de internet é palhaçada, velho. Tipo, a galera tá fazendo videozinho com o bicho na internet. Mas tem que lembrar uma parada. Ciência é pra todo mundo. A gente faz ciência pro mundo, pra que isso... O mundo se beneficie da ciência. Isso tem que ser bom pra nós ou pro planeta, de alguma forma. Se você não tiver como transpor essa informação pra galera que é leiga, porque o grupo de cientistas é desse tamanho, a galera leiga é desse tamanho, né? Então, se você não tiver como fazer isso, você não tem como levar essa informação. Então, eu bato muito nessa tecla. Não adianta nada tu ter um milhão de projetos, tipo, de, pá, conservação, espécie, se você nunca vai tirar esses projetos do meio científico. Se você nunca vai olhar pras pessoas e cativar as pessoas, as pessoas... E até pra ter apoio, né? Exato. Entre dois aspectos. Acho que é uma questão até democrática, né? Porque... Caramba. Aí, a decisão de como vai lidar com essas situações fica só nesse nicho de especialistas e cientistas. Não é democrático isso, né? Exato. Pessoal que tem uma situação financeira, social diferenciada, etc. Não deixa o negócio democrático. Exato. E também a conscientização, tipo, pra galera... Pô, aquilo é importante. Aquilo é... simpatizar com a ideia até pra investir, ajudar o apoio financeiro, etc. A gente precisa do público, querendo ou não. A ciência precisa do público. Você faz ciência pra você mesmo, que é o quê? Chama atenção até de outras... De empresas privadas, às vezes, né? Exato. Pra patrocinar. Pra patrocinar. Hoje, todos os trabalhos científicos quase grandes no Brasil são patrocinados, que nem a gente foi agora... Privado ou público? A maioria é privado. Caramba. É, porque a gente pensa, a gente tá num país que os caras não investem em educação e saúde. Você chega pro cara e fala, investe no projeto do Ouriço do Mar, os caras vão falar, velho, vai se mudando, né? É verdade. Tá, mas você vê que tem muita iniciativa legal. É triste, mas é real. Eu não risalho. Foi mal. A gente foi no Pantanal agora, e aí é uma iniciativa privada da GM que investe no projeto Felinos, que é responsável lá por proteger, monitorar as onças, mas geralmente é privado mesmo. Então, são iniciativas que você precisa cativar as empresas a fazer. Aquilo que a gente tava falando, não adianta chegar lá e falar, paga aí, velho, pra eu explorar o mundo animal. Os caras... Não dá, velho, né? Então, você precisa de uma parada. Ó, isso vai te ajudar aqui. Os caras da pecuária não vão matar onça. Consequentemente, a gente vai aumentar a educação desses caras em relação ao bicho. Aí o bicho vai procriar mais. A onça é um controlador do meio ambiente, porque preda tal bicho, tal bicho. E aí isso aí vai refletir porque esses bichos não vão mais comer, não vão ser pragas dentro da agropecuária, tal, 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 tal. Então, você tem uma ideia que você conquista as empresas. É só saber passar isso da maneira correta, tal, transpor isso. É, mas é a sua experiência que você começa a ter visão de quanto você consegue ajudar e trazer retorno e atender problemas. Exato, pra caramba. Mas legal. E aí, assim, em cima daquele ponto que a gente tinha colocado de você se dedicar nisso pras coisas acontecerem, você começou muito cedo, né? Comecei. Como é que foi essa paixão pela biologia? Foi algo desde a infância? Você chegou a pensar em trabalhar com outras vertentes? Como é que foi isso? Isso é muito louco, velho. Essa descoberta. Eu acho que veterinária e biologia são duas áreas que a galera meio que... É uma parada de criança mesmo, né? Tinha paixão por animal, né? É, você gosta. Todo mundo começa com dinossauro, né, velho? Toda criança ali, dinossauro. Eu comecei, acho que com, sei lá, cinco anos eu brincava de dinossauro. Eu era louco por dinossauro. Aí eu descobri que eles não estavam vivos. Aí, cara, acabou minha vida, né? Eu falei, cara, não foi nada perto disso. Eu falei, pô, foda-se, né? Cara, os dinossauros morreram e tal. E aí eu comecei a me interessar. Eu gostava muito de bicho. Eu sempre gostei muito de criaturas, essas paradas. Tanto que teve um momento da minha vida que eu quase fiz design de games porque eu queria desenhar os personagens, né? Os monstros e tudo mais. Eu adoro, adoro essa parada, né? Acompanho lá a Gnomon, os caras da saga e tal. Muito bom. Você usou no Pokémon de moda mesmo? Não, viciado. Eu sei todos. Vou me perguntar agora. Até o 251, eu sei todos. Vamos passar todos aí, é. Viciado. Inclusive, os primeiros 150 são inspirados em animais, né? Os primeiros 150 são pokémons e tal, é. Tauros. Todos, todos. Farfetch, todos eles. E aí eu entrei nessa vibe, né? Quando eu era moleque, tem até uma história muito massa que foi assim. Eu tinha esse filho da minha madrinha que ele morava de frente pra mim, assim, no AP de frente, né? E aí eu sempre quis ver o trabalho dele porque eu fiquei encantado, velho, que uma vez fui na casa dele e ele tinha um insetário. Só que os insetos estavam todos mortos, né? No alfinete, assim, tal. Mas eu olhei aquilo e falei uou, queria fazer meu insetário, né? Tomei várias broncas. Eu descia no jardim do prédio e aí eu pegava copinho com caramujo, velho. Aí eu levava os caramujos, botava do lado do PC, pegava um caderninho e anotava coisas. Eu não sei o que anotava, mas pá, o caramujo um andou em tal lugar, tal. E aí um dia esse filho da minha madrinha ele me chamou pra poder conhecer o trampo dele. Falou, Vini, vou te levar um dia lá no escritório. Falei, ah, bora, né? Só que ele trabalhava na Escola de Ecologia de São Caetano, que era um local que tinha, nessa época, os animais silvestres e exóticos no Brasil tinham uma lei muito mais ampla tipo de liberação desses bichos, tanto instituição como pet e tal. Então, eu cheguei no lugar, pô, tinha várias pitons, tinha tartaruga mordedora. A primeira vez que eu vi uma mordedora era criança, né? Na minha vida, que é a Kélidra. Aquela tartaruga grandona que, pô, se pegar um dedo decepa o dedo lá, a mordida mais forte das tartarugas e tal. E aí, então, essa parada me conquistou. E aí tem até uma cena na minha cabeça nítida, assim, que é o Ronaldo Moraes, que hoje, pra mim, ele foi meu orientador de TCC na faculdade, meu orientador da vida, né? Eu falo. Foi, tipo, o meu segundo pai, assim, na vida e tal. Que eu tenho uma imagem dele que ele com mais de bola e, assim, no pescoço. Ele era aquele biólogo, bem biólogo, velho, né? Aquelas barbonas, assim, meio branca já, o cabelo com tudo cheio de pedaço de fruta, tá ligado? Ele cortava as frutas, né? Um druida. É, tipo um druida. É isso, velho. Igualzinho, velho, um druida. E aí eu fiquei encantado com aquela imagem do Ronaldo, assim, tal. E anos depois ele veio, eu trabalhei com ele no Macluco, né? Então ele é o cara que mudou a minha vida, assim. Então isso me conquistou muito, né? Então desde pequeno eu sempre quis fazer, sempre quis trabalhar com biologia, mas eu sabia que eu não tinha muito apreço por sentar e pesquisar e estudar. Não era a minha vibe, eu sempre fui muito, tipo, de me comunicar com as pessoas, né? Tal. Tanto que, pô, pra mim escola era uma parada assim, pô, eu ia mó bem em biologia, história, geografia e aí daí era só pra trás depois. Só, velho, só nota ruim, né? E eu queria muito falar sobre as coisas que eu gostava, né? Mas não tinha essa, né? E aí tanto que na escola, pô, deu ruimzão. Na sexta série eu vissei em Ragnarok online e aí eu repetia a sexta série, né? Eu falei, não, vou estudar agora, agora quero ser biólogo logo, né? Acho que toda a nossa geração fez isso. Toda, velho. Sétima série também. Na sétima eu capotei de novo ali em Ragnarok. Ragnarok é hoje a Firecraft, Tíbia, não é merda, né? Tudo, tudo. Não, isso aí afundou metade da nossa... É, do nosso conhecimento. Era pra ter muitas pessoas mais bem-sucedidas. Muito, velho. Era uma nossa rica, as milionárias bem-sucedidas. E aí eu falei, pô, velho. E aí eu voltei e tal, comecei a estudar, entrei na faculdade e aí eu fui... Eu sempre quis fazer isso de mostrar os bichos pra pessoas. Mas aí você foi direto pra faculdade de biologia? Fui, é. Na verdade eu terminei depois que eu terminei a escola, eu já não tinha mais dúvida. Nesse meio tempo, quando eu tava com 15, 16 anos, eu sempre fui muito apaixonado por games, é a minha segunda paixão. Aí eu falo que é bicho, games, música, e aí tem ali o espaço pro Senhor dos Anéis, né? Também e tal. E aí eu sempre fui muito apaixonado por games, então eu queria trabalhar com esse lance de games, mas eu fiquei na biologia que era a paixão maior, um sonho mesmo e tal. E aí eu entrei na faculdade totalmente... Eu já sabia o que eu queria fazer que era esse... Esse apresentador, é. É o quanto você ganhou tempo com isso, né? Pra caramba, pra caramba. E muda, né, velho? Você vai pesquisar de novo. Você teve coragem, né? Porque normalmente a gente pensa, ah, tipo, ah, gosta de animal, é um hobby, então adota um pet, aí já era, entendeu? Tipo, vai no zoológico, dá um tour lá. Agora você já viu que aquilo que você queria fazer pro resto da sua vida pra trabalhar mesmo. Pra caramba. Não, e eu nem sabia que... Eu não pensava nem em grana, acho que eu falei que esse é o erro nosso da profissão, era mais o amor mesmo pelos animais. Acho que no começo é ok, né? Depois você faz trintão, né, velho? Pô, vem boleto, velho. Vem antes disso. Vem antes, velho. Vinte anos já tava. Mas é legal, velho. Pô, o boleto da faculdade, aí começa... Caralho, o que eu vou fazer? O que eu faço? Aí você começa, pô, fiz biologia, vacilei, né? Mas é legal, velho, é legal. Você tem que... Por que eu não fiz ADM? É. Pô, meu pai pediu, velho. Pô, faz engenharia, velho. Então, mas daí trabalhando profissionalmente, aí você começou... Então, aí foi bem legal pra mim, velho. Por isso que eu falo esse lance do foco. Foi aí que minha vida começou a dar esse up na área, né? Em 2012, que foi quando eu entrei na faculdade, eu tinha o sonho de entrar no aquário de São Paulo, velho. Porque o aquário de São Paulo era um lugar muito foda, tal. E na época nem tinha o novo modelo do aquário, né? Com os animais da Austrália, Indonésia, tal. Era só água doce, água salgada e... Acabou, né? Mas lá tinha tubarão, que é o meu bicho favorito da vida, assim. Eu falei que iria trabalhar com tubarão, então fui. Só que, pô, como que vai entrar no aquário? Aí que eu falo, conheci a galera, tenho o seu networking, né? No primeiro semestre não entrava, mas quando... Eu posso falar isso aqui, né? Tranquilo. Quando eu fui entrar no aquário de São Paulo, eu tinha saído com um casal de amigos meus, tal, de muitos anos, o Blendes e a Ana. E aí eu comentei pra eles. Falei, ó, eu fui chamar, fiz uma entrevista no aquário. Entrevista muito bizarra, uma entrevista mais engraçada da minha vida. Você ficou mandando currículo pra lá, até te chamarem. Fiquei, até os caras chamarem, é. E esse foi o primeiro ponto. Você queria muito trabalhar ali. Pra caramba. É, porque ali é onde eu tinha os bichos mesmo no Brasil, diferentes, assim, né? Eu queria ter esse contato. de muita coisa, né? Sim. Tal. Mas foi um negócio muito louco. Mas você chegou a trabalhar com outra coisa antes disso? Não, não. Com 16 anos, eu fui trabalhar com meu pai. Ah, então, seu pai que você foi com duas peças lá. Isso, comecei com ele, só que... Mas não era mais, né? Nada a ver com o que eu fazia. É, era pra ser algo fixo, né? Tal, mas o que acontece? Imagina, eu que tava vidrado, ainda mais perto de entrar na facul, né, velho? Eu tava, porra, quero bicho, quero bicho. Aí meu pai botou lá pra mexer no AutoCAD, tá ligado? Não gosto de peça lá. Eu, porra, o que é isso? Nada a ver. Tal, então não era a minha vibe mesmo e... Mas você ainda chegou a trabalhar um tempo? Cheguei, fiquei com ele, bom, um pouquinho tempo, fiquei poucos meses, com ele, mesmo de um ano. Aí nesse tempo que eu fiquei com ele e eu vi que não era o que eu queria e outra, não adianta. É o que eu falo, não adianta você fazer o que você não quer, velho. Você vai ser um péssimo profissional, vai ser ruim pra você, vai ser ruim pra empresa, né? E aí você frustra, porque a gente contratou, você se frustra, parece que você é incompetente. Exato, exato. Você não é feito pra aquela parada. Exatamente, velho. E aí eu fui nessa, eu entrei no Aquário de São Paulo, lá foi quando eu trabalhava direto com os animais, né? Trabalhei com manejo de aquários, principalmente. Então foi um lugar que eu aprendi muito sobre bicho, porque a gente fala de aquário, velho, é muito louco, porque o primeiro animal que você aprende é peixe, onde o bicho precisa do ambiente pra estar bem. Cachorro e gato, tu bota água e comida. O peixe, se a água zoar, o peixe morre. Então você realmente faz o manejo daquele bicho. Você aprende que a água precisa estar com o nitrito, o silicato, a amônia, o KH, tudo perfeitinho pra que o bicho, tipo, esteja bem. Então é o primeiro contato com o manejo. E aquilo me apaixonou. E aí mais louco, nessa época eu era muito tímido, mano. Muito, muito, muito. Não queria falar com ninguém, ninguém, ninguém. Não gostava, né? Tal, e aí eu... Ainda mais... E eu tinha um negócio, eu gostava de criança. Isso foi quebrado no meu próximo trabalho, eu amo criança. Mas isso teve uma quebra, assim, né? Que foi... Logo que eu saí do aquário, a única oportunidade que eu arrumei na época ainda de faculdade, né? Foi o Museu de Ciências Catavento. Conhece em São Paulo? Conhece Catavento? No Braz. Isso, isso, lá mesmo. No Estação Ciências. Isso, na Dom Pedro ali. Isso, é todo temático, assim, tal. É, eu já vi na frente, assim. É, bem legal lá, velho. É todo temático mesmo. Então tem a área da biologia, da química, da geografia, tudo muito bonito, assim, tal. E aí quando eu fui trabalhar lá, eu gostei porque tinha uns bichos, tinha dois aquários, então já tinha uma certa experiência de aquário de São Paulo com os aquários, mas o meu trabalho não era mexer nos aquários, era falar com as pessoas. Então eu cheguei lá, eu descobri que era um trabalho de educação ambiental, onde todo dia eu receberia cinco, seis grupos de crianças e adolescentes ou idosos. Nossa! É, de trinta, quarenta pessoas, mais ou menos, cada grupo. E aí eu tinha que dar uma aula sobre o museu, né? Sobre a área que eu tava da biologia. Mano, sem experiências que eles já te colocaram pra fazer isso. Na hora, não, na hora. Eu peguei e falei, velho, não, vou... E eu comecei com criancinha, né, velho? Foi quando eu descobri que, velho, criança é maravilhosa desde que elas não estejam em quarenta crianças, né? Parava na frente do aquário, né? E aí tinha todos os peixes do Nemo, né? E aí a... Não, as crianças eram um Jim B pra elas de música. As crianças... E aí toda vez que eu ia explicar, a criança ficava, mano, olha o Nemo, né? Não sei o que. Cara, eu falei, eu falava no museu, eu falei, vai ter o dia que eu vou pegar o Nemo, vou jogar ele no chão. Tá, vou pisar nele, vou fazer aqui o Nemo, caralho. Parece que eles tinham cinco anos. Eu falei, não dá. E aí, mas aí eu comecei a entender esse lance. Eu gosto mais de... Eu gostava mais de adolescente por causa da minha linguagem, né? Eu falo palavrão, às vezes tal. Tinha uma linguagem mais popular, zona, né? Tal. Então eu comecei a entender que tipo, eu ensinava mó galera ali que nunca teve contato com os bichos, mas que saia de lá, tipo, porra, que... Eu via muita criança, velho, mesmo falando, pô, acho que eu vou ser biólogo, acho que eu vou ser veterinário. Falei, caralho, que foda, né? Você com 40 minutos que eu tinha... Eu acho que aí foi a virada de chave que caiu na sua cabeça, né? Foi pra caramba, velho. Aí eu falei, porra, eu sei o que eu quero fazer. Eu quero pegar os bichos que eu amo, né? E eu quero fazer as pessoas gostarem igual eu gosto. Ou pelo menos respeitarem, né? O que eu respeito, o que eu acho que tem que ser. Tal, eu vou tentar fazer isso. Só que aí eu tava alimentado no museu e aí eu fiz outros trabalhos paralelos, tal. Eu fiz monitorias no Butantanus, ou de São Paulo. Fiz vários jobs no Bioparque Macuco, tudo mais. E aí foi o dia que eu virei e falei, velho, eu vou fazer essa parada na internet. Tal, e seja o que Deus quiser. E tem várias pessoas que falaram, velho, faz, muito louco. Mas sim, tá ligado, a internet é game, stand-up, pá, não vai rolar, tal. E aí eu vi que existia um público, né? Que amava essa parada. A gente quase não tinha mais conteúdo de bicho na TV brasileira, porque a TV é muito focada em novela, reality show aqui no Brasil, tal. E lá na gringa quase não passava, eram programas muito antigos. Falei, ah, vou tentar fazer. Mas era trash, né? Solarzinho aqui, lanterna. Fala, galera, beleza, tal. Sei o que. E aí, pô, foi desenvolvendo, desenvolvendo. Aí graças a... A universo é a Deus aí. Olha a parada. Aconteceu uma galera legal. Deu pra dar uma estabilizada aí. Que legal. É muito foda, é. Então, aí você foi pro YouTube, e aí você se inspirou em algumas pessoas específicas e tal. E aí depois, né, você se inspirou em algumas pessoas, você teve contato com elas. Como é que foi a entrada nesse mundo aí de YouTube? É, isso é muito louco, né? A gente tem... Eu falo isso... Ou foi mal. A gente fala isso dessa ideia que a gente tem hoje, que a gente esquece, velho, que quando a gente vê alguém no YouTube, aquilo, além de ser um trabalho daquelas pessoas, que as pessoas vivem de YouTube hoje, isso dá muito dinheiro pra quem sabe trabalhar isso, né? É, mas aquilo também, muitas vezes, é um personagem que as pessoas precisam ser pra poder cativar determinados grupos ou não. Tem gente que é muito natural. Eu, pô, já tomei muita pedrada, porque no começo eu era bastante um personagem pra criança, né? Até minha voz era diferente, né? Falaram, tipo, fala galera, beleza? Veio da onde você se inspirou, né? Exato. Que tá acostumado lá no... Exato. Quando eu vi o Steve Irving... É, e as criancinhas. Pô, lá era o tio Vini. Eu ficava, gente, vem com o tio, né? Entendi. E aí eu trouxe... Aí você começou a ir pro outro público, e já não encaixou tão bem, né? É, não, aí eu virei rastafar e... As criancinhas, pô, né, tal. E aí, então, isso acaba sendo bem nichado. Então, quando eu entrei no YouTube, eu tava muito maravilhado, porque pra mim era só fazer vídeo, então eu não tinha contato com a galera. Eu fazia meus vídeos, postava os vídeos, e na época a entrega do YouTube, quem trabalha com YouTube hoje, velho, eu posso falar isso livremente, o YouTube é uma bosta hoje, tá ligado? Você tem, sei lá, canais com 5 milhões de pessoas entregando pra 30 mil visualizações, isso é muito comum, né, tal. Então, mas naquela época a entrega era muito boa, então você postava um vídeo, sei lá, com 100 mil inscritos, o vídeo batia meio milhão de acessos, 600 mil acessos, era totalmente diferente do que é hoje. É isso, eu sou especialista na parte de marketing e tal, e é pra todas as redes sociais, né? O YouTube tá terrível, mas ainda é um dos melhorzinhos, você pega Instagram, Facebook, tá muito pior. O Instagram não gente tá. Muita gente, né, ganhava muito dinheiro em cima disso, ficou muito famoso com isso, hoje em dia é muito difícil, porque, né, os caras querem que você pague. Exato, impulsionamento. É a primeira concorrência, muita concorrência, e eles querem que você invista pra... Exato. Pra propaganda paga. E outra coisa também que aconteceu foi que quando veio o TikTok, que é uma rede legal, mas o TikTok deu... Ele entrega muitas coisas, então começou a entregar pra muitas pessoas que faziam conteúdos muito... Falar dessa forma assim, conteúdos muito pobres, então tipo, nada que ensinasse ou que ajudasse, mas só conteúdo... Superficial. É, bem superficial. Que a brisa do TikTok é essa. 15 segundos, superficial rápido. Exato. Vai entrar no detalhe da ciência, da biologia, tem nem como em 15 segundos, né? Exato. Mas o lance é que você pegou que esse destaque desse pessoal que faz esses conteúdos deu muito não pra esse pessoal e como muita gente assiste, desvalorizou o trabalho de muitos profissionais que estavam no YouTube ou que querem fazer um conteúdo sério, tanto que hoje a gente até brinca, né? Eu falei isso no canal, que agora eu faço muito react no canal, né? Então eu abro os vídeos dos bichos, a gente vai comentando e tal. Falei isso, falei, pô, doideira, vou transformar meu canal no biologia, onde eu só mostro besteira aqui e tal. E a gente tem mais alcance, porque o que a gente mostrava antes a galera não quer ver hoje no YouTube, né? Então uma parada foi muito... E é muito esforço, muito investimento pra caramba. Pra resultado e aí volta a parte que é o negócio, que é uma profissão e o negócio não se paga, né? Exato. Eu acho muito triste e o problema porque até a questão é uma... A galera fica brisando nisso e tal, é uma questão até matemática, né? Tipo, você pega um vídeo seu lá, falando tudo sobre determinada espécie de cobra, não sei o que lá, que você demorava, sei lá, 20 minutos, meia hora pra fazer um conteúdo bem completo. Era picado. Educativo, é, e tal. Esses 30 minutos, você vai atingir um público X. Exato. Nesses 30 minutos, olha quantos milhões de TikTok dá pra você assistir em 30 minutos. É, isso mesmo. Você pegar dois por dois... Vai, vamos arredondar pra 60 segundos, 30 segundos cada TikTok. Dá pra acessar 60 conteúdos em um vídeo seu. Exato. Então é natural que ele entregue mais. Exato. Porque é aqueles... E a facilidade, né? É, 60 views pra uma. Exato. Entendeu? Exato, exato. E aí dá aquela impressão que, pô, né? Meus conteúdos estão entregando, estão chegando e tal, mas também de uma forma muito mais superficial. E aí a galera... Aí você, em vez de fazer aquele vídeo de 30, super elaborado, que você viaja, tem o curso de viagem, tem, né? Pega a cobra na mão, tem o perigo, não sei o que. Não vale a pena. Muita gente tá fazendo isso, vai lá. Exato. Em vez de ter esse investimento, eu vou fazer 60 videozinhos fazendo piadinha, dancinha do sapo. Exato. Dancinha do sapo é foda. Mas é a realidade. E vira você. O mercado vira isso. Hoje vira. Hoje esse conteúdo da biologia, velho, dessa super produção de conteúdo, isso a gente tira até por conta. A gente fez em... Ah, não lembro o mês exato, mas agora no passado, a gente foi pra Ilhéus, que eu falei da Pico de Jaca pra você, né? Tal, que a gente tava conversando. E a gente produziu um conteúdo que a gente tirou uma grana no bolso e tal. Mega nos arriscamos, coisa de loucão mesmo. Pegamos o bicho na mão e gravamos com o bicho no colo. É a serpente mais pessoenta das Américas, assim e tal. Mas ela é... Bicho é energia, mano. Bicho muito tranquilo em si, o comportamento. E essa energia a gente acredita que daria pra fazer. E deu, com, lógico, o apoio dos profissionais mais fodas lá. O Gabriel do Núcleo, o monstro, meu irmãozão também monstro. Mas a gente voltou dessa viagem com essa sensação. Falou, velho, seguinte... E a gente passou uma barra, o canal foi hackeado no ano passado. Então, quando eu postei o vídeo, em cinco, seis dias que o vídeo foi postado, o canal foi derrubado por uns gringos de Bitcoin. E aí, os caras... Juro. Aí, os caras fez uma live no canal. A gente ficou puto que a live dos caras alcançava mais do que a nossa, né? Quando a gente fazia com o bicho. Os caras, sério, pagaram os vídeos. Então, foi um rolo. Mas a gente voltou com esse pensamento. Falou, velho, não vale a pena, não vale a pena essa produção gigantesca de riscos e de muita grana e de super conteúdo pra gente, tipo, postar um vídeo de 20 minutos e, sei lá, exemplo, dá 10 mil views, 15 mil. E aí, a gente vem e faz um vídeo de dois minutos bobo dando... A gente fez um no TikTok agora que foi bobeira, que é uma anta que chegou perto da gente. Ela cria comida e aí ela... Tá bem gordona, assim, né? Aí eu dou um tapinha nela e falo, olha aqui, tá parecendo um Kinder Ovo. É só isso o vídeo, né? E aí, o vídeo bateu 300 mil views em, sei lá, duas semanas. Então, eu falo, não vale a pena a gente gastar nosso tempo, nossa energia e fazer uma super produção que envolve grana e tal pra gente poder fornecer um vídeo muito simples depois. Então, a gente tá se moldando hoje pra trabalhar no que a internet pede pra trabalhar. Então, vamos trazer o conteúdo dos bichos em 15 segundos de uma forma mais fácil e tal. Mas rola muito isso. E é bom, mas é frustrante. É difícil, tem que se adaptar, né? É, pra caramba, pra caramba. Mas aí, nisso, você já teve várias fases aí, né? Você até hoje ainda tem o programa lá na Fátima Bernardes, no Encontro, que não é mais que a Fátima Bernardes, né? A Fátima ia sair, pô. Aparentemente, acho que ela saiu já, né? E tal. E aí, como é que foi essas vertentes, essas experiências que você teve? Que daí na Fátima Bernardes, como é que você fazia lá? Que eu lembro que era mais educativo também. Você teve parceria com o Richard, né? Que é referência aí nessa área também. Pra caramba, né? Foi assim, quando eu entrei nesse lance de fazer vídeos, né? O que eu falo que eu acho que é muito importante. Às vezes a galera desiste de fazer essas paradas de conteúdo digital porque fala, porra, eu só tenho mil seguidores. Ah, o cara tem 10 milhões e agora, velho, tal. Não importa. Pode ser que no meio dos seus mil seguidores tá o Atena Podcast, tá o diretor da Globo, tal, o diretor do Discovery. Não importa quantos seguidores são. Não importa o trabalho que você faz, como você faz, a integridade que você faz, no que você acredita que você vai trazer fazendo isso. Né? Então, eu fui nessa ideia, né? De não importa se vai ter 100 pessoas ou 200 mil, mas tomara que alguém muito influente no meio que queira, que acredite nessa ideia, assista. Foi o que aconteceu. Em 2016, eu recebi uma ligação do Richard, né? Tal, e eu era muito fã do Richard desde criança. Acho que todo biólogo quando era mais novo, né? A gente cresceu com essa... Porque era a referência que nós tínhamos no Brasil, né? Era o Steve Irwin brasileiro, assim, de apresentação, né? Então, ele me deu uma ligação, tal. Ah, e precisa que eu tenha, assim, a minha opinião, tá? Não, pode falar. Assim, óbvio que ele também não tá tão velho, assim, mas ele é mais, tipo, a antiga geração e você é nova. É, tipo, duas vertentes, assim, né? Ele tem 54, acho. Ele ainda faz muito conteúdo, é legal pra caramba. Caramba, é. Mas, tipo, né, ele já... Aí vem uma cara nova, nova nesse mesmo caminho. E já tem outra depois de mim, com certeza. Ah, sem dúvida. Eu tô com 30, agora já tem a galera de 15 e 16. e tem que ter essa concorrência, essa dia aí que... É, não... Pra atingir vários públicos diferentes, né? E dentro da nossa área foi... Essa é uma das maiores brigas, porque, cara, eu acho que isso é em todas as áreas, né? Acho que é uma briga por ego muito grande. Quem tem mais? Quem quer mais conhecido? Você sentiu muito isso? Nossa, mas o meu meio é só isso. Sério? Sério? Tal, e aí o... Então, isso é muito bizarro, porque quando a gente fala da biologia, dessa área de animais em específico, não da biologia, porque é muito amplo, igual a gente falou, né? Mas dessa área de animais, velho, é uma causa só, que são os animais. Na teoria, né? Na teoria. Mas na prática, a causa é outra. É o ego. É simplesmente o ego. É você ser o maior, o mais conhecido, o mais famoso. Então, não atribuindo isso a ninguém, mas na época que eu fui chamado com o Richard, pra mim foi um sonho, velho. Então, porra, eu entrei, nossa, velho, pá! E tem lados que você não imagina. Por exemplo, quando eu entrei com o Richard, e aliás, hoje eu gosto muito dele, a gente já teve vários conflitos, eu e ele, mas acho que isso no meio profissional... Só tretaram já. É normal, tretar, tretarça. É, mas todo mundo conhece no meio a nossa treta, né? Mas foi legal que a gente até, eu fiz um stories falando, ó, a gente se acertou, acho que maturidade é isso, né? De pegar e deixar todas essas desavenças um dia e falar, mano, chega, estamos gastando nossa vida com idiotice, né? Sim. E ele foi muito foda, muito gente boa também nessa nossa conversa nova e tal. Hoje vocês estão de boas. Estamos de boas. É, ele é bem legal, eu gosto dele. E querendo ou não, vou cuspir, velho, no prato que eu comi, que é o que muita gente faz, né? Hoje eu vejo, no nosso meio da biologia, a galera fala muito dele, o Richard é um cara bem comentado, tanto positivo, quanto negativamente, mas ele é comentado, né? E eu vejo muita gente hoje falando, como eu também, na hora da raiva, velho, já fiz, ah, isso, aquilo, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, ah, eu odeio esse cara tal, mas, cara, a verdade é que muita gente se inspirou nisso e que se não fosse esse trabalho, independente de pessoa, de qualquer coisa, pessoal, mas se não fosse esse cara com esse trabalho, quanta gente não teria escolhido isso? Eu não estaria aqui, velho, tenho certeza, eu não estaria aqui hoje trocando essa ideia com você, não estaria, não teria conhecido projetos muito loucos de bichos, não teria ajudado como eu podia ajudar, não teria divulgado ciência, então a gente tem que, tem que enxergar o ponto, saber separar, quando você chega no YouTube, você tem o seu personagem, é, você tem o seu personagem e você tem que, eu sempre falo isso, não, nunca poste todas as fichas nos seus ídolos, porque eles são seres humanos, né, e aí você vai conhecer eles pessoalmente, e lógico que isso não é pra todos, mas muita gente você vai conhecer pessoalmente e você fala, porra, gente, eu vou dar o exemplo, o Bruno Bock, que é o do Pipocando, hoje o Bruno é um amigo meu, tal, puta, é um cara que eu, é, eu falo pra todo mundo, não, ele é foda, assim, né, eu admiro ele como pessoa, muito além do profissional, assim, então, o cara que você conhece, você fala, porra, velho, muito mais que o YouTube, e sem dar nomes, mas já conheci gente, que eu fui tipo, uau, e aí eu olhei e falei, nossa senhora, que a gente tava comentando, decepcionante, é, decepcionante mesmo, assim, frustrante, mas, é, quando eu entrei nisso, eu tive esse primeiro contato, né, com os vídeos e tal, e aí foi o lance que eu te falei, pouca gente vê no canal, mas as pessoas certas, então, eu fui chamado na época pra fazer o Rede Vida, que era da Dani Pink, que era um amorzão de pessoa também, que apresentava um programa no Rede Vida, que é um canal gospel, e aí a gente ia lá e levava os bichos, né, pra galera, então, pô, cada dia nós tínhamos um bicho muito louco lá, a gente chegava com um jacarezinho, uma pogona, não sei o que, tal, 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 e aí foi indo nessa, mas eu sempre quis mostrar os bichos, mas outras pessoas foram vendo esse trampo e aí chamaram, a gente fez a Record, fez a Band, fez a Globo, aí cai no Ed Casa, que eu fiquei mais tempo, e aí depois, hoje na Fátima Bernardes, mas esse nosso contato é muito diferente, velho, esse mundo, né, porque você trazer esse conteúdo de bicho pra TV, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes dessa área, você trazer esse conteúdo de bicho pra TV é totalmente diferente de nichar, por exemplo, no canal, quem assiste o canal, se você se inscrever lá, é porque você quer ver um papo de biólogo, você quer ver, exato, um biólogo falando. normalmente o cara tem interesse pela área, quer trabalhar na área, ou gosta muito de animais, ou infelizmente não trabalha, e tem vontade, fica como hobby ali e tal, na TV é o público em massa, é os velhão com café, que você se tatuado do demônio, é isso? Então, você tem que trazer outra imagem, tal, mas aí é a parte mais legal, pra caramba, criança, Fátima, quem assiste a Fátima, 10 da manhã, a maior parte do público é senhora, dona de casa, exato, então você pega e você traz isso de uma maneira que seja, que conquiste as pessoas, aí entra no lance de você conhecer as pessoas no meio, muita coisa vai te ajudar, muita coisa vai te suprimir demais, então você tem que saber diferenciar isso, eu falo que você vai ficando meio apto com energias, então hoje, eu acho que você deve ter isso também, hoje você cumprimenta alguém, e aí? Você já sabe, você já cumprimenta, você fala, puta, essa cara da hora, essa menina da hora, ou puta, que estranho, sabe? Então você vai ficando meio apto a isso, mas o lance é fazer isso pra conseguir trazer, as pessoas te ajudarem, você se ajudar e ajudar as pessoas, e vocês trazerem o conteúdo da melhor forma possível, então, hoje na... É você brigar com a questão do ensinamento, do conteúdo, que é o principal, que é aquilo que você ama, que você quer passar, e mais essa briga de ego, de influência, de YouTube, que infelizmente você caiu de paraquedas lá, e você vai ter que se adaptar, é a selva, é a selva da internet, né? exato, e aí essa é uma neja dificílima, assim, né? A questão da energia, você até comentou comigo, que eu acho que é legal você falar pessoal, de como você, qual que é a dica que você dá, para quando você quer conseguir mexer com algum animal, para não assustar ele, que você falou até que você... Eu mentalizo muito. Eu mentalizo como se estivesse conversando com ele, como é que é? É. Tanto as dicas práticas reais mesmo, que você tem que tomar cuidado, como também... Show. ...da sua experiência que você sente, que faz sentido. Da hora, da hora. Funciona assim, eu falo para a galera, a gente tem um ponto negativo, que é o seguinte, a gente inspira muito a galera a gostar de animal, consequentemente, isso é negativo também, porque muita gente que não tem conhecimento se aproxima dos animais, e isso pode gerar um acidente com a pessoa ou com o bicho. É perigoso. Exato. Então, velho, eu recebo o vídeo direto, às vezes eu estou aqui, sei lá, abro o e-mail, aí tem lá uma criança de 15 anos, falando, Vini, resgatei uma cobra, se liga, que linda. Aí o cara, uma jararaca na mão, assim, boa. Eu falo, ai caralho, meu Deus, eu falo, velho, ai que massa, solta ela aí, né? É, tem esse lance, né? Então, o primeiro ponto que eu falo, o pessoal está longe, bem longe, mano, que bom que não matou, eu mando, pô, obrigado pela consciência, mas isso é muito perigoso, Mas o primeiro ponto que eu falo, se você não conhece, não se aproxima. Pô, a bicha é foda, velho, né? Bicho, você não espera, né? É igual gente, um dia nós estamos todo mundo bem, em 365 dias do ano, aí em um dia a gente acorda mal. Pô, aconteceu um bagulho no trabalho, eu acordei bravo, quem chegar em mim é tapão na cara e bicuda. Então, bicho é a mesma coisa, o bicho está num dia ruim, o bicho está estressado, passou por algum estresse mesmo, se o bicho está na natureza, o bicho é super calmo, o bicho acabou de ser predado, aí o bicho correu, fugiu, está aqui, você vai lá, pô, é óbvio que você vai sofrer um acidente, então a primeira dica é não pegar, mas o que eu falo para a galera, esse já é o meu ponto pessoal, inclusive tem gente que faz vídeo me xingando no YouTube, tem um recente, é muito bom, tem gente que faz vídeo me xingando, me zoando por isso, né? Falar, que biólogo e energético, energia e espiritualidade não pode estar junto, essa é a minha opinião, eu acho que é uma parada que me enriquece, e sempre me ajudou, então é positivo para mim, mas quando você vai tocar num bicho, acho que o primeiro pensamento é que aquilo também vive, né? E ele está dividindo o mesmo espaço que você, a gente é todo mundo debaixo do mesmo anfitrião, que é a Terra, né? Então todo mundo está aqui com vida, é uma parada que aconteceu, para mim, em pouquíssimos lugares, né? No universo, acredito que tem outros lugares com vida, inteligente e tudo mais, mas aqui é um desses lugares privilegiados, então quando você está lidando com o bicho, você está lidando com um ser que vive, que existe, que respira, que tem relações com o meio, muito mais benéficas para o meio do que as nossas, né? Que a gente é loucão, destrói, fode tudo, né? Mas... No Pantanal lá, o pior bicho é o ser humano. Exato, exato, aquelas queimadas, a gente estava agora no Pantanal, os caras falaram que um dos maiores pontos de queimada foi por causa de uma macumba, velho, esse cara meteu uma macumbinha no meio lá da floresta, a vela tomou o bloco. mas sinceramente, mano, quando divulga essas paradas aí, eu acho que é mentira, que é tipo, foi os caras lá... Do que? Das Pirineiras, essas paradas lá que faz intencional, e aí fala, ah, foi uma macumba, foi alguém acampando, tá ligado? Não, mas esse da macumba é real. Provaram? Provaram, esse é do Instituto IHP, do Homem Pantaneiro, os caras acharam o ponto, e a macumba caída onde estralou o fogo todo, velho. Caramba. É normal, pode acontecer, você querendo ou não, se tem uma vegetação muito seca na região, com muita vela, bagulho, acende um, acende outro, Bô, 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 vai. muitos caras maquiam pra, tipo, criar gado. Exato, exato, e tem muita briga política, né, mano? Então, tem muita bichice a mais. Mas, mas, enfim, aí quando, quando eu vou mexer com um animal, né, eu sempre tenho isso na cabeça, de que esse ser existe, então, qualquer bicho, velho, que você vai mexer, eu falo isso pra galera, porra, vai trocando ideia com o bicho, você não precisa trocar ideia aqui, porque o bicho não verbaliza na sua língua, né, mas você, mas ele sente, animal te sente, você tem cachorro, gato? Tenho, tenho gato. Bicho te sente, não sente? Você tem gato? Porra, eu tenho três gatos. Se você chegar agora na sua casa, começar a chorar, meu irmão, os gatos vão sentar do seu lado, você não precisa de uma palavra, eles vão ficar do seu lado. Tá se esfregando, Exato, eles estão, energeticamente, eu acredito que os bichos te sentem, então, quando eu vou pegar um animal, eu sempre falo pra galera, pô, vai chegar perto de um bicho ali, você que trabalha com isso, vai chegar perto se você não conhece o bicho, tal, já vai aqui, eu sempre vou aqui, ô, dá licença, né, desculpa, puta, mexer em você aí, puta, você é tão lindo, você é um animal que eu gosto muito, quero te mostrar pras pessoas, por favor, não me morda, não me pique, eu tô aqui na melhor das intenções, só que eu não falo isso, mas eu tô sempre assim, mentalizando. eu me abri isso pro Gabriel do Núcleo, foi mais emocionante a nossa conversa, assim, tal, quando eu fui pegar as picos de jaca, então, cara, olhar no olho do bicho e mentalizar, bicho sabe, mano, quando você chega na sua casa, você convida alguém na sua casa, seus cachorros morderem as pessoas, nunca mais você chama essa pessoa na sua casa, porque você fala, cara, bicho sente, é uma energia, é meio místico, é um negócio meio misticismo, assim, mas é como eu vejo que a vida se organiza, eu não acho que porque o bicho não fala, ele não demonstra isso. Não, tem uma parada mística de energia, que sinceramente eu acredito, aí vai dar a opinião de cada um, né, mas até se você passar isso pro científico, faz sentido também, porque é uma questão de estado de espírito, né, até psicológico, você organiza ali pra você até ter essa autoconfiança, então você já fica mais calmo, aí tem a parada química de feromônio, de não sei o que, aí você manja mais do que eu, tipo aí você já não exalando medo, o animal sente, então eu acho que é uma técnica que você faz pra ficar calmo, pro bicho, sentir a sua calmaria, que você tá calmo, acho que mesmo cientificamente ainda justifica, além da parte de energia que também eu acho que deve fazer sentido pra caralho. E tem um exemplo que justifica na lata mesmo, na ciência, que é o próprio exemplo dos tubarões, se você pegar quem mergulha com tubarão, já mergulhou com tubarão, ou trabalha com isso, eu já tive a oportunidade de mergulhar com tubarões também, por um tempo na vida, quando eu comecei a trabalhar no aquário de São Paulo, depois de fazer as pautas no aquário do Guarujá, com o Raft, mergulhou com tubarões e tal, tem a galera que faz esse trampo, porra, muito foda, nas Bahamas, em Borneo e tal, você vê que cientificamente, esse bicho, ele tem um sexto sentido, então você já reparou que um tubarão tem vários pontinhos assim, na ponta do focinho, vários pontinhos, se chama ampulas de Lorenzine, então esse bicho, ele recebe como se fossem impulsos eletromagnéticos, então quando você está com medo e seu coração dispara, o que acontece? Esses bichos começam a sentir essa vibração, esse aumento, e aí então consequentemente, se você está assustado, se você está incomodado, esses animais vão sentir, vão perceber isso. Aí o batimento cardíaco bate, o sangue vai mais rápido, ele sente. Aí já muda até a percepção do bicho, porque o que um tubarão teria medo? De um predador. O que ele não teria medo? De uma presa. E o que uma presa faz quando ela avista um predador? Ela se assusta, ela se desespera, ela corre, então é a mesma coisa, se você se desespera, o tubarão é um peixe, ele não é um bicho racionalzão, você mergulhar com 30 tubarões, é mais seguro que você mergulhar com 15 golfinhos, porque golfinho é mamífero, então o mamífero tem instinto de proteção, se um se sentir ameaçado, eles vão te arregaçar embaixo da água e tal, o tubarão é um peixe, então ele vai da sua energia, vamos dizer assim, você está com medo, o bicho já está, opa, está assustado, pode ser uma presa, você está imponente, corpo aberto, sempre grande, o bicho vem, você não demonstra, você vai para cima dele, na cabeça do tubarão é muito simples, nada no mar vem em cima de mim, se isso vem em cima de mim, isso deve ser perigoso, então eu vou respeitar, exato, tanto que o mergulho com tubarões é mega seguro, mega suave de fazer e tal, tem muito bicho assim, né velho, justificado, muito louco, depois eu vou até te mostrar, eu trouxe umas paradas para te mostrar diferente aí também, antes de mostrar, uma parada legal, quando a gente faz essas tripes com bicho, a gente vai, entrando nesse meio da educação ambiental e viajando, você conhece muito da relação, não só dos animais, mas da relação homem-animal, ser humano-animal, né, tipo, então você acaba visitando etnias diferentes, costumes diferentes, né, e a gente tem muito contato com aldeias indígenas, isso é muito louco, porque é nítido a diferença que os caras têm de respeito e compreensão com o meio, né, com o que eles vivem ali, do que nós, mano, a gente, porra, se eu botar uma aranha aqui em cima agora, mano, metade da galera sai fora, né, não, 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 e lá, e não todas, não podemos julgar por todo mundo, porque todo mundo é ser humano, mas a lógica é essa, a lógica é essa, vivem em harmonia com a natureza, exato, e aí a compreensão que eu falo, a gente só teme aquilo que a gente não conhece, quando você conhece alguma parada, não sei se você já viveu uma parada dessa, eu já tive umas experiências loucas, assim, espirituais, não só da Amazônia, tal, mas quando você não sabe o que é aquilo, você tem muito medo, velho, você fala, é o tubarão que você falou, exato, o tubarão é um exemplo, ou qualquer experiência desse tipo, com animais, ou com qualquer coisa sobrenatural na sua cabeça e tal, que você não conhece, você teme, se você conhece, você passa a compreender, e o medo não faz nem sentido mais, então a gente conhece muita gente que tem essa relação com os bichos muito positiva, né, e aí eu visitei algumas aldeias e trouxe umas paradas aqui, que legal, posso mostrar a você? por favor, eu queria muito mostrar essa parada, primeiro que a gente está falando de bicho, se liga, esse é o rabo de uma sussuarana, de uma onça parda, olha que da hora, real? esse é real, velho, se liga, que barato, está vendo que tem um furo aqui, isso é um chapéu que os caras usam, vou colocar chapéu, isso, é o símbolo do caçador, velho, dos tatuios, que muito da hora, da hora, esse é da sussuarana, aquela onça parda, sabe qual que é? louco, né, esse é presente para vocês também, sério? sério, porra, é lá da aldeia, esse é o chapéu do caçador, aí tem uma relação muito louca, porque lógico que esse bicho foi morto, mas não foi por nós, óbvio, e aí tem o ponto, quando você, quando você vê os indígenas fazendo isso, cara, é um outro propósito, e uma outra relação, uma coisa é a caça predatória mesmo, que a gente faz um lixo, outra coisa, aí caralho, ficou da hora, e outra é o povo que viveu lá, não precisa matar o bicho para pegar isso aqui, ele já está, esse aí já foi, esse estava comendo as galinhas do seu Iepasso, muito engraçado, de um dos caciques lá dos Tatus, meu irmãozão e tal, e aí ele falou, olha Vinê, ele fala desse jeito, olha Vinê, aqui a onça comendo animais galinhas, né, falei, porra, coitado da onça, mano, vamos afastar, tal, aí eu voltei lá de novo, ele, Vinê, lembra da onça? Falei, lembra? Falei, nossa, fica da puta, matou a onça, tal, então eles usam isso como símbolo de caça, eles têm muito essas simbologias nas etnias, onde o cocar representa algo, o rabo da onça é uma coisa, os dentes de jacaré, tem um aqui, esse aqui é um dente de jacaré açúcar, você pode deixar tudo aqui em cima já? É, vamos, é mais fácil, esse é um dente de jacaré açúcar também, esse veio lá dos Tatus, e aqui é a semente de açaí, louco, né? Ah, esse aqui é um presentinho também, esse aqui é muito louco, esse aqui é um maracá, que é usado nos quituais, né, velho? Esse aqui é bonito, esse aqui você encontra, você encontra, esse é bem, esse é louco, caramba, esse você encontra muito em, é, pra caramba, e eles têm vários desenhos de acordo com as etnias, né, você encontra em várias, em várias lojas mesmo em Manaus, porque, os caras do sol ficando puto, é, do lado do Mike, só, esse aqui, puta, esse aqui é legal, velho, esse é sagrado, esse aqui é sagrado pra mim, velho, sabe o que é esse aqui, velho? Esse aqui eu vi o vídeo, esse aqui é louco, esse aqui é louco, esse aqui foi, explica aí, os mais loucos da minha vida, de mais conexão também, e que eu mais me fudi, né, que foi quando a gente visitou o Satere Maué, em 2016, o Satere Maué, é, cuidado que tem ferrão aí dentro, se pegar, você tá fudido, abre aí, se liga, vê se dá pra ver aí, põe uma lanterna aí, dá pra ver os ferrões aqui no canto, aí ó, abre aí, deu? Não sei, tipo umas pontinhas pretas, deve estar nos cantos aqui, tá vendo? Vocês relamam aí, já era, que o veneno não vai embora não, então é, qual que é o lance? É, mas esse é muito louco, isso lá no, os povos indígenas, eles têm várias ritualísticas, tal, e lá no Satere Maué, que é o povo da, da, da formiga, né, eles são uma galera que fazem um ritual de passagem, né, um rito de passagem, onde as crianças, só os homens fazem pra eles, a partir dos 13 anos, precisam provar o seu valor, né, a sua resistência, as coisas, as desavenças da vida aí, através da superação da dor, né, então essa dor física, não só pra eles, mas cientificamente falando, é um bagulho muito insano, porque, é, a formiga que é usada no ritual, ela chama Tocandira, Tocainara, Tucandeira, tem vários nomes, pra nós da ciência é Paraponeira Clavata, né, em latim, que é uma, uma espécie de formiga que parece uma vespa, assim, asa grandona, é, e ela foi descrita num, num livro de ciência, chamado Justin Schmidt Pain Index, que é um entomólogo, que é aquele lance das ramificações, entomólogo é o biólogo especialista em animais, especialista em insetos, só insetos, né, então o cara classificou mais de 150 ferroadas de insetos, através da, dos graus de dor, né, tal, e ela é o top 1 do mundo, é comprovada cientificamente, é, dizem que é pior que a dor do parto, nossa, eu nunca tive entregado a dor do parto, né, mas eu posso falar que é, só explicando o ritual, eles põem as, as migas aqui dentro, exato, é, o ritual, aí você põe a mão, é uma dança, é, nas duas mãos, nas duas, eu peguei uma só, mas é nas duas mãos, o lance é, é uma dança que você tem que fazer, essa dança é como, a gente sai antes pra mata, aí eles sabem onde estão os formigueiros, elas geralmente fazem pé de árvore, né, tal, aí eles vêm com um instrumento chamado ruhu, tal, que eu não achei o ruhu em casa, tá tudo amontoado, né, mas eles tocam um som tipo, buuuu, nessa vibe, tipo, bem grave, meio aquele instrumento australiano psicodélico, né, aí os caras, buuuu, tocam esse ruhu, e aí batem na árvore, as formigas começam a sair, eles chamam elas pra dança, né, que elas vão dançar com a gente essa noite, tal, aí eles vão botando elas, tipo, num tacapzinho, assim, colocam mais ou menos de, 80 a 100 formigas por luva, né, é, e aí eles colocam ela tal dentro, leva pra aldeia, aí a parte mais insana dessa parada, é que os caras, a formiga, se tu jogar ela na água, ela morre, né, óbvio, mas aí eles pegam água, velho, pegam folha de caju, aí eles macetam assim, a folha de caju, macera, aí a água vira um anestésico, aí eles jogam as formigas vivas, as formigas dormem, 10 minutos, começam a dormir, tal, e aí eles começam a confeccionar essas luvas, tem uma dentro, né, dela, tal, feito de folha de bananeira, né, tal, e aí eles confeccionam, colocam os ferrões pra dentro, e aí você precisa se provar, tipo, que você é um guerreiro, né, que você aguenta essa dor, supera essa dor, tal, é tipo da maturidade, pra virar óbvio, também, exato, são exatas 22 vezes, tem muito disso, né, de tribo indígena, dessa, né, mudança de fase ali, pra vida adulta, pra caramba, e vários testes, por exemplo, os tatuíos mesmo, eu fiz o cabo canabarra, né, que é a chicotada de caniço, que é uma planta cheia de espinho, aí eles dão três chicotadas nas suas costas, assim, tal, e rasga tudo a costela, assim, tal, muito louco, é mó da hora. Que barato. É, mas é... Tudo tem no seu YouTube, tudo no YouTube. depois assiste lá no canal. Papo de biólogo, é. Papo de biólogo. E aí, basicamente, você enfia a mão, velho, e aí a pior dor que um ser humano pode sentir, a parada é insana, não tem... Tá ligado? Você tá fazendo miojo, e aí cai uma gota de água quente na mão, você fala, caralho, puta, me arrependi e tal. É a sensação de enfiar a mão dentro da panela, assim, juro, velho. Nossa. E aguentar, tal, mas é rápido, dois minutos, é, dois minutinhos de dor, e do nada você já tá, dançando. É mesmo? Só que o foda é depois, esse bicho é peçonhendo, né, então tem muito veneno. Fica veneno. Pra caramba. Aí depois de 15, 20 minutos que você tira a luva, eu fui direto pro hospital, quase tive choque anafilático, 24 horas de dor, tomei três doses de moço. 24 horas? 24 horas. E pra zerar e voltar ao normal demorou o tempo? Então, eu dormi em umas 7 horas. E daí tem problema de alergia, né? Tem, tem um caso de óbito, não é da aldeia, é de turista. O cara teve uma reação alérgica e fechou a glote do cara, o cara, blu, né, Mas é um ritual de passagem, e é legal a experiência pra entender, velho, é um contexto ancestral. É uma coisa única, sem dúvida. Pra caramba. Então, esse aqui, esse aqui é o último, esse aqui eu não trouxe a matéria-prima, porque senão, esse aqui é um tipi de xonta, né, xonta, que é uma madeira peruana e tal. Esse é um instrumento também utilizado em um ritual indígena. Tipo um cachimbo? Mais ou menos, parece. Ele é o, já ouvi falar no rapé indígena? Sim, sim. Esse é um tipi. Maris? Isso, já fez esse? Eu já usei rapé, né? Ah, o rapé normal, a gente tava com... Rapé normal. um ritual de rapé. Legal. E aí, esse é um instrumento que é usado, porque os indígenas, eles têm muito dessa vibe espiritual, né? Você já deve ter ouvido falar de ayahuasca, né? Sim, sim, Do rapé, essa nanga, cambo, que é o veneno do sapo lá que você passa e vomita e tal. Então, eles têm muito dessas culturas que envolvem artifícios da floresta, né? Pra que eles possam se conectar com o que eles chamam de um ser, né? Maior e tudo mais. Então, esses são alguns artefatos. incrível, pô. Esse é legal. Obrigado. Tá doido, tá doido, tá doido. Muito legal. Nem sabia que você tinha trazido tanto tempo. É, legal, né? Não, vou trazer mais, vou te levar pra fazer uma experiência, pra você vir contar aqui como foi tomar ayahuasca. É, você vai ter que voltar aqui, daí a gente, né, organiza melhor aí, até porque você tem pra também, você vai ter um monte de animais lá. Tem, então, vamos trazer os bichos aí. Vamos fazer alguma coisa legal. Demais. Mas agora sim, infelizmente nosso tempo já esgotou. Vamos embora. Só pra gente encerrar, eu queria que você desse o último recado pro pessoal, né, acho que, meu, você conseguiu contar bastante da sua jornada, da sua trajetória, né, como foi essa evolução profissional pra você. E dentro de todas as experiências, né, desses altos e baixos, você falou, né, que também passou por diversos perreios aí e tal, qual que é a principal dica que você daria pra alguém que quer começar a crescer profissionalmente na área da biologia? Qual foi as principais dificuldades? Qual a dica que você daria pra você, sei lá, quando você tava começando ali, que você entrou na faculdade com 18, 20 anos, que você poderia passar pro nosso público aqui, principal dica que, pra ajudar ele a crescer e ser um biólogo de sucesso? Eu, eu falo pra galera, em primeiro lugar, apesar de ser motivacional, né, a primeira coisa é o lance de você acreditar em você mesmo, não adianta você se boicotar, com o que a gente tá falando, então, não adianta você entrar aqui e falar, pô, quero ser uma bióloga marinha, um biólogo marinho, puta, mas no Brasil é mó difícil, né, velho, já era, às vezes você já tá se boicotando, é sempre pra cima, o pensamento é sempre, eu vou conseguir, não existem biólogos no Brasil, de todas as áreas, então você também pode ser um deles, exato, ponto final, não tem nenhum bloqueio quanto a isso, todo mundo é capaz de tudo, né, outra coisa que eu falo, é, pra galera da biologia, hoje tem uma, tem isso em todas as áreas, né, hoje a gente tem um negócio que é, o pessoal fica em dúvida, pô, velho, será que eu faço biologia, porque é um hobby e outra, se eu for fazer, tinha que fazer numa federal, né, velho, tinha que fazer, porra, numa USP, senão não vale a pena, pá, esquece, parada de faculdade não muda nada, o que conta é o seu mercado de trabalho depois, é a sua prática, porque, sincero, quando tu chega num lugar, e eu posso falar de verdade, é, a maioria dos profissionais que eu conheci, a minha experiência, não que isso é uma regra, mas, a minha experiência, a maioria dos profissionais que eu conheci, de grandes instituições, que trabalham em grandes projetos de conservação, que estão lá, cara, cara a cara com, com, com os bichos, com o tempo todo, fazendo os trabalhos de pesquisa, tal, a maioria, as referências, não eram nem de faculdades públicas, eles eram de faculdades particulares, por quê? Ah, particular melhor, público é melhor? Não, na verdade, é melhor o lugar onde você vai se encontrar, e vai achar que você está confortável para estudar aquilo, não adianta você, eu falo que o maior defeito da biologia no Brasil, hoje, são as faculdades, tu chega num lugar que ensina tudo pela metade, que te cobra muito, que é uma área difícil também, como qualquer ciência, te cobra muito o tempo todo, e o feedback que você tem, positivo para você aplicar, é muito baixo, então, você, primeiro, não tem isso de faculdade, ah, vou fazer a faculdade mais barata, particular, é o que eu consigo fazer, é a mesma bosta que você fazer, a USP, vai mudar para você, na hora de conseguir um estágio, talvez, que alguém vai perguntar, tu está ali, tu está, mas o que vai contar é a hora que você sair, onde você vai trabalhar, então, outro ponto, sejam ambiciosos, busquem isso, mas se possível, durante a trajetória, não sejam tão ambiciosos, porque tem essa, não, a gente tem casos no nosso meio mesmo, de gente famosa, galera aí que me xinga dos vídeos, então é, que os caras são assim, né, os caras ficaram bravos, né, porque não pagaram para eles um negócio de palestra em escola, então a professora queria que palestrasse para os fãs, ele queria cobrar, a professora não tinha como pagar, ele não fez, ficou brava, xingou a professora, blá 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 blá, beleza, tem momentos que a gente precisa saber, então é o seguinte, pô, eu trabalhei numa cuco de graça por anos lá, e aí eu olhava aqui e falava, pô, isso só não me dá dinheiro, porque conhecimento, meus contatos, gente que eu conheço, tudo, tudo, tudo é muito positivo, então sempre... a paciência, exato, a paciência, a fase ali de aprendizado, não é aquele momento para você ter dinheiro, exato, então saber o momento que você está, não sair atropelando as coisas, se você sair atropelando tudo, você vai, cara, se embolar no caminho, vai perder uma chance exaça, talvez, né, então ser focado no que você quer, não deixar que ninguém te tira esse pensamento, que a gente, cara, biologia é isso, né, pô, cara, se eu sou biólogo, a galera, essa merda, vai dar aula, vai vender artesanato, vai vender um dos dois, né, não tirar esse pensamento, é ciência e é o que você faz, imagina, tem gente que é astronauta, velho, né, porra, né, muito fácil, e é essa dedicação máxima, de você lembrar que você está trabalhando com ciência, tem que estar sempre estudando, sempre se atualizando, né, e sempre, eu falo, acima de tudo, tendo a convivência certa com as pessoas certas, então conhecendo as pessoas, aprender a ouvir, aprender as dicas que a galera te dá, não sair passando por cima, pelas suas vontades, eu fiz isso durante metade da minha carreira, onde eu, eu tinha muitas dicas, mas molecão, né, velho, é, é, é do meu jeito, é do meu jeito, é do meu jeito, bobo, bobo, tropecei, velho, caí num buracão, foi mó difícil de sair, né, então sempre ouvir muito, dedicação em primeiro lugar, e saber que não é impossível, esquece, ah, não quero fazer porque não sei se vou ganhar grana, então não faz, se você está com esse pensamento, não é para você fazer, porque você tem que entrar firme no que você quer, sei que vai ser difícil, mas eu quero chegar ali, então é ali que eu vou chegar, é ponto final, então sempre está bem focado, show de bola, é isso, legal, obrigado, obrigado mesmo, valeu, sem dúvida, deve ter ajudado muito o pessoal que está assistindo em casa, espero que vocês tenham gostado, que estão acompanhando a gente até agora, e é isso, né, pô, eu fiquei com vontade de ser biólogo, bora, vambora, nunca é tarde, deve ter inspirado muitas pessoas, que acho que é o principal propósito desse canal, então agradeço muito, você contribuiu bastante, eu que agradeço, e sigam o canal, né, Papo de Biólogo, Papo de Biólogo, no YouTube, siga lá no Instagram, Vini Biólogo, no Instagram é Vini Biólogo, a gente vai fazer separadinho, obrigado, obrigado, Ti, show de bola, obrigado pelo convite aí, pô, é um prazer, a casa é sua, mas a gente vai fazer um episódio 2, certeza, só de bicho, aí no próximo a gente traz uns bichos aí, vai ser bem legal, não, e no próximo nós vamos tomar um rapé indígena junto, pra você ver como é que é, pô, legal, é, então, eu tenho família nordestina, né, então rapé, tiro de letra, mas quero ver um indígena, não, você vai ver, uma energia, uma energia, brigadão pelo convite, velho, muito feliz, espero que vocês tenham gostado, e a gente se vê na próxima semana, lembrando a você que se é novo no canal, se inscreva, dá um like, você que é youtuber, né Vini, você sabe que é importante a gente pedir, compartilha com os amigos, comentem, compartilha com os amigos, comentem, lembrando que esse canal não é monetizado, você vê que a gente não pede nenhuma doação, ele é só patrocinado pela empresa onde eu trabalho, a Atena Security, então se você quer que, né, apoiar o projeto, que a gente continue trazendo pessoas incríveis, como o Vini, para ter esse bate-papo super inteligente, super alto nível, dando dicas, inspirando você a crescer profissionalmente, então, a única coisa que a gente pede, é que esse conteúdo chegue no máximo de pessoas possíveis, como a gente falou, o algoritmo do YouTube está difícil, então comentem aí, agradeçam, elogiem, dá um like, compartilha, para a gente continuar com o projeto aí, toda semana, voltando aí, com cada vez profissionais tão legais aí, quanto o Vini, valeu, espero que vocês tenham gostado, então a gente se vê aí na próxima semana, no próximo Atena Podcast, um abraço. Atena Podcast, Obrigado.